Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar seu like, vai rypar o vídeo, vai compartilhar com os amigos e vai deixar também seu feedback nos comentários. Voltando com nossas análises rápidas de clubes brasileiros, e hoje o time a ser analisado é o Vasco da Gama, semifinalista de Copa do Brasil, em franca ascensão no Campeonato Brasileiro e que tem um treinador quase que por acidente. Rafael Paiva, interino do clube, que assumiu momentaneamente após a saída de Ramon Dias e viu o português Álvaro Pacheco ter só 4 jogos à frente do clube, foi deixado no cargo, o time foi melhorando o desempenho, conquistou resultados, nunca foi bancado de fato como o técnico efetivado do clube, mas está sendo deixado e essa se mostrou uma decisão muito acertada. Vamos ver então alguns padrões táticos do Cruz Maltino, vou aqui cantar um time base que vem jogando nas últimas partidas, algumas dúvidas, mas você que é torcedor vascaíno, você pode corrigir aqui nos comentários caso você veja algum problema aqui nessa escalação, beleza? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e João Vitor, por vezes, quando um dos dois não está disponível, o Léo jogam aqui na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Matheus Cocão, ou os Forza, são os dois volantes, Matheus Carvalho, conhecido na base como Matheus Cocão, Rayan, Payet e David, esse trinca de meias atacantes, dois pontas e um meia atacante, e o centroavante, o Pablo Verrete. Esse elenco que ainda tem o lateral direito, o Mita Rodrigues, o lateral esquerdo, Vitor Luiz, o volante Souza, o ponta Emerson Rodrigues e também o Adson, dessa posição, mas que se lesionou, está fora do restante da temporada, assim como o Paulinho e o Jair, meio campistas, se lesionaram gravemente no início do ano. O atacante Alex Teixeira e, é claro, o meia Felipe Coutinho, que ainda vai entrar no time titular. Estou gravando aqui no dia 13 de setembro, beleza? O time joga no 1-4-2-3-1 base e mantém o desenho tático quando faz a saída de bola. É uma saída onde os laterais e os volantes dão muitas opções de passe para os dois zagueiros, com aproximações, e o time tem uma tendência maior a preferir, desde a origem das jogadas, procurar os laterais por fora do bloco de marcação do adversário. Até por não confiar muito na qualidade dos seus zagueiros para sair jogando, os laterais são constantemente acionados. E, por sua vez, antes de buscar o passe para alguém no centro, eles acionam os pontas, logo, à sua frente, para poder fazer o pivô pegando o volante de frente para o jogo, sem precisar girar o corpo. É o famoso recurso do terceiro homem, onde a triangulação busca uma saída mais limpa. Principalmente quando esse volante aqui está bem marcado, o lateral não pode fazer esse passe por conta da marcação, ele primeiro aciona o ponta, e aí o ponta é quem vai ligar o volante para poder receber o passe, sem precisar driblar o marcador, só com um simples avanço, e a marcação é livrada simplesmente numa linha de passe, numa troca de passe, e é assim que o Vasco costuma sair para o jogo, beleza? Normalmente esse volante dá prosseguimento à jogada trocando o corredor, então ele aciona o lateral do lado oposto, e os pontas centralizam juntos, beleza? Com isso, o outro lateral fica aqui na base da jogada, e o lateral do lado da jogada correndo por fora. A gente tem aqui três atacantes próximos da área, e o paiê entre as linhas. É um 3, 3, 4 assimétrico, né? A gente pode dizer assim, que pode se tornar também um 3, 2, 5. Dependendo da altura do campo em que se encontra o paiê. O paiê, ele é o camisa 10 do time, ele tem total liberdade para se movimentar por onde quiser, quando o time tem a bola. Ele é o ponto de individualidade, que busca jogadas diferentes, e longe dos padrões do time, podendo se posicionar mais à frente, esperando a bola junto ali aos atacantes, ou vir mais de trás para poder buscar a bola dos pés dos defensores, ou dos volantes, e ser ali o grande articulador, o grande construtor, o grande criador das jogadas, beleza? É muito mais inteligente usar o paiê dessa maneira, do que como o Raul Mondias usava quando jogava no 4, 3, 3, que era aberto por um dos lados. Porém, a inconstância física, e o fato dele não conseguir ser intenso sem bola, faz com que ele não consiga jogar 90 minutos sempre. Fica até meio bravo quando sai durante o jogo, sai no intervalo, ele fica puto, dá pra ver que ele fica puto. O time prefere jogar trocando passes, sempre por fora do bloco de marcação do adversário, para estimular a bola aérea, especialmente pela esquerda com o Lucas Piton. Vou botar aqui a bola no pé do lateral esquerdo e deixar o lateral direito de base para a gente poder explicar essa parte. O Lucas Piton é o principal garçom do time do Vasco, é um dos melhores dessa posição de lateral esquerdo no futebol brasileiro atualmente, tem combinado para muitos gols de cabeça do Verrete, tornando essa jogada mais perigosa do time, a precisão dos cruzamentos do Piton, sejam da linha de fundo, sejam aqui da intermediária, cruzando sem fazer aquele arco de fora para dentro do campo, de fora da linha de fundo para dentro da área. Cara, é impressionante, é impressionante realmente a precisão dos cruzamentos dele. Tanto ele quanto o Paulo Henrique, inclusive, eles têm muita liberdade para poder traçar diagonais quando eles atacam. Essa é uma outra diferença em relação ao time do Ramon, que muitas vezes preferia escalar três zagueiros e fazer com que esses dois jogadores partissem da posição de alas. Porém, eles acabavam sendo facilmente mapeados pelos adversários, já que eles não tinham outros jogadores abertos para poder combinar as jogadas. Eles eram as únicas válvulas de escape do time pelos lados do campo. Com pontas centralizando, agora nesse Vasco do... Do Rafael Párriva, perdão, tinha me dado um branco aqui. Os laterais são acionados com ultrapassagens, né? E vindo de trás quando encontram os pontas adversários que não acompanham na marcação até a linha de fundo. Eles ganham mais liberdade ainda para atacar do que jogando meramente adiantado. Então, há essas combinações de jogadas com as duas pontas, embora eles estejam um pouco mais centralizados, beleza? Falando um pouco do Verrete, que é um capítulo à parte, além dele ajudar muito para que as assistências dos laterais cresçam de tamanho, é o seu aproveitamento no jogo aéreo, que faz com que o time marque muitos gols e que os laterais acabem elevando seus números de assistências. Ele também precisa de pouquíssimo espaço para finalizar, seja pelo chão, seja pelo alto, com a bola dominada ou de primeira. Dá para comparar o Verrete com o Germancano, que também já jogou no Vasco, também é argentino, também joga num clube carioca, no caso, no Fluminense, e que também tem muito essa característica de finalizar todas. Porém, o Verrete é mais refinado, tecnicamente, porque se posiciona muito bem, escapa bem da marcação e tem ainda mais recursos de finalização do que o Germancano. A maior contratação da temporada, sem dúvida, foi o Felipe Coutinho, né? Cria da base, mas ele ainda não tem uma sequência boa de jogos para a gente poder analisar. Jogou poucos minutos de poucas partidas e logo se lesionou. Eu acredito que o espaço dele será o mesmo do Pae, logo vai jogar um ou outro. Eu cogitei a jogar, os dois jogando juntos, com ele mais à esquerda, né? Do 4-2-3-1. Mas eu acho que isso tornaria o time um tanto quanto lento, um tanto quanto pouco intenso, sem tanta velocidade, apesar da ponta esquerda ter sido a posição de auge, né? Da carreira do Felipe Coutinho. Mas nas transições, inclusive, que também são uma boa arma do Vasco, quando recupera a bola no campo de defesa e contra-ataca, aí o Coutinho tenderia a poder não contribuir tanto assim. Ele poderia centralizar, abrir o corredor aqui para o Piton, mas aí o Paulo Henrique também ficaria pouco ofensivo. Ele teria que quase sempre fazer o papel de lateral base, porque quase sempre o Coutinho centralizaria e quase sempre seria o Piton atacando, beleza? Apesar de ter perdido o Adson, lesionado, o David e o Ryan são rápidos, jogam bem quando são acionados em profundidade. Além disso, são importantes para quando carregam a bola por dentro, arrastarem a marcação para limpar os flancos, né? Eles fazem com que as defesas dos adversários fiquem mais centralizadas e aí eles limpam os flancos para os dois laterais poderem subirem. Claro, um de cada vez, dependendo do lado da jogada. Mas esse posicionamento mais centralizado aqui dos atacantes é importante para isso, além de eles se somarem ao verrete nas disputas de bolas aéreas e sobrecarregarem a última linha que passa a ter igualdade numérica junto com o Paie entrando na área. Então ficam três atacantes mais o Paie, quatro contra quatro. Isso é claro quando o adversário não usa linhas de cinco. Convencionalmente no Brasil a gente vê a maioria das equipes jogando com linhas de quatro defensores. Então o time tem essa jogada forte, né? Essa jogada aérea com todos os atacantes mais o Paie na área, os dois volantes aqui na entrada, um lateral de base e o outro lateral no fundo, beleza? Falando agora um pouco sobre fase defensiva, como é que o Vasco costuma marcar. O time se monta num 4-4-2 em bloco médio, mas tem dois a menos para marcar, porque o verrete e o Paie, eles não correm para marcar nem para frente nem para trás. Aí o time fica um pouco exposto dando espaço ao portador que inicia as jogadas. O Vasco dá ênfase para proteger aqui o meio da área, o centro do campo. Esses dois jogadores aqui não marcam atrás da linha da bola, eles realmente são os clássicos jogadores que colocam a mão na cintura, esperam o time recuperar e aí se posicionam para poder acionar uma jogada ofensiva. Então aqui na base das jogadas, esses jogadores aqui que iniciam, eles são realmente pouco marcados. isso aqui é um problema defensivo do Vasco ainda, essa falta de intensidade, falta de pressão desses dois jogadores aqui que não ajudam na marcação. Beleza? E aí, como o Vasco coloca oito jogadores atrás da linha da bola e praticamente só defende com esses oito, essa marcação um pouco mais mista, onde o portador da bola sobe para pressionar, ou melhor, o jogador responsável por aquele setor, uma marcação mista, uma marcação individual por setor, ele só sobe para pressionar o portador da bola quando ele se posiciona no espaço que aquele jogador está responsável por cobrir. Se mudou o espaço, é outro jogador quem vem e sobe para pressionar. Beleza? Então é assim que o Vasco se defende, ainda tem alguns problemas defensivos. Como eu disse, eu estou gravando no dia 13 de setembro, dois dias depois da classificação do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil, eliminando o Atlético Paranaense nos pênaltis após perder por 2x1 na Liga Arena. E até esse jogo, o time vinha de cinco vitórias e três empates, oito jogos de invencibilidade. Entre os resultados, duas vitórias de 2x1 contra o próprio Atlético, um pelo Brasileiro e um na ida na Copa do Brasil, ambas em São Januário, e também um 2x0 com autoridade no clássico contra o Fluminense no Newton Santos. Próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil vai ser o Atlético Mineiro, que eliminou o São Paulo. No Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos, até esse vídeo ir para o ar, vai se realizar a partida contra o Flamengo no fim de semana, então você já sabe quanto foi esse jogo contra o Flamengo, se empatou, se o Vasco ganhou, se o Vasco perdeu, enfim. Mas até aqui, em 24 jogos, um jogo a menos, estamos na 26ª rodada, mas até a gravação desse vídeo, 25ª e o Vasco tem um jogo a menos, 24 jogos. Então o time tem 34 pontos e está na 9ª posição. Está a 7 pontos do São Paulo, que abre o G6 com 41 pontos, mas está a 9 pontos à frente do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, com 24 pontos. O Vasco ainda precisa melhorar a defesa, como eu disse, o time sofreu mais gols do que marcou no Brasileirão, são 34 contra e 29 pró. A torcida lamentou muito a não vinda de um zagueiro na última janela de transferências, mas ainda assim, tem um grupo em franca ascensão no campeonato, que superou problemas como a saída da 7-7-7, as duas trocas de técnico, que teve que fazer ao longo da temporada, para finalmente voltar a pensar em grandes objetivos, a vaga na próxima Libertadores e quem sabe o título da Copa do Brasil. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!